E a jornalista Fanny Baruf, que contou a história do primeiro dia do evento, está agora lá no Portal das Linguagens. E é pra lá que nós vamos ao vivo. A Fanny, com quem você está? Já neste segundo dia de atividades, eu estou aqui com participantes do Interação UPF. Eles que vieram conhecer um pouco da estrutura humana, física e tecnológica da instituição. Aqui ao meu lado, gente de Passo Fundo e também alunos que vieram de fora. Vou conversar aqui com a Luiziana, que é de Passo Fundo, Passo Fundense. Foi conhecer alguns cursos hoje pela manhã, Luiziana? Conheci hoje de Medicina Veterinária e de Agronomia. Gostou da estrutura? Gostei, sim. Qual vai ser a escolha sua pra sua profissão? Jornalista. Ah, vai ser colega, então. Já foi conhecer o curso de jornalismo? Não, ainda não, vai ser da tarde. Pela parte da tarde, então. Tem a Paula. Paula, você veio de onde? Eu vim de Barracão, Rio Grande do Sul. Nossa, acordou cedinho? Acordei cedo, ó. É cinco e meia da manhã. Qual curso você foi visitar? Eu visitei o curso de Educação Física, Estética e Design de Moda. Qual te chamou mais atenção? É o curso de Educação Física que eu já tinha ideado ele para a minha carreira. Pretende fazer vestibular, então? Pretendo fazer no PF. Ó, então reforçando, né? Inscrições até o dia 25 e a prova vai ser no dia 30. Está preparada? É, a gente sempre tem que estar preparado, né? Isso, isso aí. Inscrições até... Inscrições e a prova em novembro, tá? Só para reforçar. Vou conversar aqui também com o Alexandre. Veio de longe também? Também. Erval Seco. Levantei quatro horas da manhã, tá louco. Tem uma galera aqui já, os amigos estão... Os amigos são da Erval Seco. Maravilha. Qual curso você foi visitar? Eu visitei a parte de Medicina, né? Direito, Educação Física, Fisioterapia. Gostei dos cursos. Gostou mais, assim, em especial de qual? É, da Medicina. Eu nunca tinha vindo na parte da Medicina, né? Do jeito como eles faziam as técnicas, tudo. Foi bem interessante. Eu quero saber de você se você já aproveitou aí também a interatividade do Interação aqui, o PF. Já participou dos brinquedos? Não, não. Quero participar. Vai se jogar em qual aqui? O Antônio Mecânico, eu volto aí, quero jogar. Então tá bom. Muito obrigada pela participação de vocês. Sucesso aí com a escolha profissional de cada um, certo? E olha só, 2.500 alunos estão passando neste dia de Interação, o PF. E a gente volta, então, daqui a pouquinho com mais informações diretamente do portal das linguagens. Eu volto contigo aí no estúdio.